Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Brumar e estou aqui começando mais um vídeo. Galera, hoje é dia de treino, estamos aqui no Speedway, mas antes de mais nada eu queria dar um recado pra vocês. No dia 17 e 18 vai ter o Motor Show aqui mesmo no Speedway, Balneário Camboriú. Eu convido todos vocês pra estarem aqui, vai ter vários carros antigos, carros raros, muito legal. E não podia faltar, vai ter show de drift. Eu vou estar aqui com o meu 350Z, além de vários outros pilotos, a gente vai fazer batalha e tal. E o legal de tudo é que eu estou sorteando dois pares de ingressos pra vocês inscritos aí do canal. E pra participar é muito simples. Cada par de ingressos eu vou sortear um no Instagram e um no Facebook. Pra quem quiser concorrer é só entrar na página do Motor Show, que vai estar aparecendo aqui embaixo. Tanto do Instagram quanto do Facebook. Vocês começam a seguir a página, procuram a foto do meu carro, curte ela e marca dois amigos. Automaticamente vocês vão estar concorrendo e eu vou divulgar aqui no meu canal quem foram os vencedores, beleza? Pessoal, então vamos embora pro treino. A gente tem que descarregar ainda o carro. Dá bastante trabalho, como eu já falei pra vocês. Bota na carretinha, tira da carretinha, arruma carro e tal. Vamos agilizar que o dia é longo. Felizmente não tá um dia ensolarado, mas tá um dia muito quente, muito abafado. Eu nem fiz nada ainda hoje, já tô suando. Bora lá, que o diazinho vai ser bem legal. Quem tá me ajudando hoje a gravar é minha namorada linda. Eu tô todo suado. Mas que carinhoso. Então é isso aí galera, a gente já tá aqui na piscinha do Speedway. Minha namorada Evelyn já tá ali. Antes a gente tava treinando, ela tava fazendo uns drifts aí. Se você não viu esse vídeo ainda, o link vai aparecer aqui em cima. Galera, ela mandou muito bem. Tá quase melhor que eu já. E hoje a gente vai fazer um treinozinho aqui. Então não é bem um treino de drift. Na verdade é o seguinte, é drift, mas não é um treino pra competição, assim. É um treino mais pra exibição, show e tal. Não sei se vocês já viram, tem vários pilotos que fazem um zerinho com o carro. Enquanto eles estão pra fora do carro, fora da janela. E hoje eu resolvi tentar fazer essa manobra. Eu nunca fiz na vida, pessoal. E quando eu falo que é nunca, vocês acreditam. Porque eu realmente testo todas as coisas que eu invento na cabeça aqui com vocês. No canal. Então hoje é o seguinte, a gente vai tentar fazer essa manobra. Eu molhei já a pista. Como eu já falei pra vocês, a pista molhada, ela fica mais fácil, aprendizado. Fica mais tranquilo, mais seguro também. O carro desliza, melhor. E é isso, vamos lá. Eu acho que vai dar certo. Eu tive que fazer uma gambiarra. Porque o que acontece? A porta do 350Z, ela é muito grande. Ela é muito alta. E a janelinha é pequena. Ou seja, é horrível pra eu ficar aqui. Aqui é a sacada. Eu vou fazer drift assim, ó. Com o corpo pra fora. O pé quase pegando no chão. E é muito complicado porque a janelinha é pequena. E eu não alcanço o pedal. Eu tive que botar uma madeira aqui, ó. Amarrei aqui a madeira, botei ali no acelerador. Vamos ver se esse negócio vai dar certo. O certo mesmo é um equipamento correto, ali certinho. Mas é como é improviso. Primeira vez, se der certo, eu vou mandar fazer um negocinho que fixa bonitinho no pedal. Que não tem risco escorregar. E do que que é? É esse pau soltar ou travar o acelerador. E eu sair voando e parar lá em cima, cair do carro. E galera, é muito perigoso isso que eu vou fazer agora. Então, por favor, não tentem fazer em casa. É bem arriscado mesmo. E é isso aí. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Aproveitando aí pra vocês deixar o joinha. Inscrever no canal, né? E bora lá. Ó, o negócio aqui é foda pra caramba. Porque como eu falei, o próprio carro ele não ajuda. Ele é muito pequenininho. Então, eu vou ter que estar com ele em movimento. Ó. Porque eu não vou conseguir engatar a hebreagem. Porque eu não consigo pisar na hebreagem. Então, eu tenho que deixar a primeira já engatada. Com a porta aberta, eu vou ter que sair do carro. Vou dar a volta ali. Quase prendi meu pé aqui. Beleza, a gente tá posicionado agora. E pronto. Esse é o mais difícil. Que é deixar o carro em movimento e ir pra fora. Agora o zerinho. O zerinho é tranquilo. Eu acho, né? Vamos ver se a gente consegue aqui. Tem que ser no sentido anti-horário. Senão, eu sou projetado pra fora do carro. Tiramos o volante. Quase que a gente cai fora da pista aqui. O sarrafo soltou ali um pouquinho. Então, foi complicado. A sensibilidade do acelerador muda muito. Porque a gente não tá com o pé no acelerador. A gente tá com o pé no sarrafo. Quase deu cagada ali, mas... Deu tudo certo. O importante é saber... Tomar a fera aqui. Mais uma tentativa aqui. Vamos lá. Complicado. Ficou calor. A pista tá secando rápido. É, galera. É bem complicado esse negócio aqui. Eu precisava de um suporte um pouquinho melhor aqui. Esse que eu fiz aqui não tá muito bom. Então, tá atrapalhando um pouquinho. A gente vai ter que fazer uns ajustezinhos ali no pedal. Ficou um pouco complicado. Tava soltando. Acabou ficando um pouco perigoso. Então, eu vou ter que amarrar um pouquinho mais ali a madeira no pedal. Pra ter um pouco mais de segurança de quando eu acelerar. Eu saber que realmente vai acelerar. Quando eu quiser tirar o pé, o negócio não vai continuar acelerando. Vamos lá, pessoal. Mais uma tentativa. Tá. Deve que fazer aquele esqueminha. O segredo aqui é a saída. Ai, minha bunda encaixou aqui. O acelerador deu uma travada aqui. O acelerador deu uma travada aqui. O acelerador deu uma travada aqui. Demais, 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 demais Que negócio doido Maluco do céu, galera Eu tô tremendo, a câmera deve estar tremendo também Porque eu tô muito nervoso, coração a mil O negócio não é fácil, galera Olha só, o negócio é difícil Porque se erra, eu sou projetado pra fora do carro E o carro pode continuar andando O carro pode me atropelar, pode passar por cima de mim Podia atropelar minha namorada Que tava filmando Mas deu tudo certo, deu tudo certo Tudo muito cuidado, muita prudência Tudo muito bem pensado, muito bem planejado Se vocês quiserem ver ao vivo essa manobra Motor Show dia 17 e 18, né Eu vou executar essa manobra ao vivo pra vocês Então cola junto lá que vai ser demais E vale a pena repetir, né pessoal Não tentem isso em casa, beleza? Se vocês gostaram do vídeo, pessoal Deixa aquele joinha Demais, demais Ajuda muita gente Se vocês não são inscritos no canal Se inscreve aí pra ficar ligadão Em todas as coisas malucas que eu faço de drift E outras coisas também Eu vou ficando por aqui Sou o Bruno Bar Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho